Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês hoje vamos falar da estaquia da jabuticaba, todas enraizadas com brotos novos um galho pequeno, uma mini herbácea, uma mini estaquia com galho herbácea, com sucesso enraizado, você vai ter sucesso, nós estamos tendo bastante sucesso e alguns anos atrás no Youtube não existia estaquia da jabuticaba era muito difícil de se obter, as pessoas tentavam, não conseguiam, alguns conseguiam na pura sorte hoje nós estamos trazendo para vocês um enraizador, ótimo, excelente e vai ter resultado vai fazer você germinar esse galho, muito simples, muito fácil quer aprender como fazer estaquia da jabuticaba, vai deixando teu joinha teu joinha ajuda muito o canal, compartilha com suas amizades para estar ajudando todo dia nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa trazendo sempre uma notificação para você então deixa de enrolação que hoje o vídeo é sobre a jabuticaba é muito bom e tem o que falar voltando aqui gente, como vocês estão vendo são 5 mudas de jabuticaba híbrida todas enraizadas com sucesso como vocês estão vendo aqui os brotos estão já murchando porque nós tiramos da terra e todos esses brotos são novos para vocês verem que estão novos, é de verdade se a gente for puxar aqui vai torar, não sai, são todos verdadeiros podem estar tão murchinho assim porque nós tivemos que tirar para estar mostrando a vocês aqui o procedimento e o tronco como você vê o galho é bem fininho mas não tem problema não, aqui a gente pode dar uma podada nele de novo e replantar que ele vai voltar de novo vocês estão vendo aqui a gente quer pedir desculpa aí pela zoada aí da vizinhança porque se for esperar a vizinhança parar de fazer zoada né nós não vai gravar o vídeo, então nós temos que fazer assim mesmo é que o vídeo não tem corte, vocês estão vendo aí a raiz foca direitinho mesmo gente, todos os vídeos aqui são verdade, verdadeiro é, para vocês aí que ainda ficam na dúvida é, pensando, nossa, será que funciona mesmo essa daqui gente, é jabuticaba híbrida é, eu tenho um vídeo, é, eu tenho uma árvore vocês sabem aí, tem um, vocês procuram aí, vocês vão achar o vídeo e foi de lá de onde eu tirei essas mudas é, é uma jabuticaba bastante doce é, é grandona é, e ela produz o ano todo gente, essa jabuticaba ela produz o ano todo não é que nem as outras que produzem uma vez no ano ou duas vezes no ano é, a folha dela é bastante semelhante à da pitangueira como vocês estão vendo aqui, parece é uma folha de de, de pitanga mas não é nem a pitanga não e como vocês podem ver aqui, se eu for raspar, ó todos estão verdes é, pegadas, todas germinadas ó, para vocês verem, ó ó, aí vocês estão vendo gente onde veio a sua raiz vale muito a pena você fazer esse procedimento você tem aí, é, um amigo que tenha uma frutífera da jabuticaba qualquer espécie você pode, é, pegar um galho tá fazendo esse procedimento nós todo dia estamos aqui ensinando a você como você fazer o procedimento eu estou aqui com esse copo de água aqui já foi adicionado a dosagem é, do nosso hormônio indobutílico é, nós utilizamos aí meia xícara de sopa daquelas coleta pequena o que é que nós vamos fazer em seguida nós vamos tá botando o nosso estátua my poison, que hormônio é esse? indobutílico, você não mostrou gente, eu já botei já aqui você que é novato, tá chegando aqui agora vê uns vídeos passados nossos aí que tem aí, todos os vídeos nós já mostramos aí que agora eu fui pra adiantar ser mais rápido porque o vídeo hoje não é, né, demorado, é rápido você vai botar a estaca aí vai deixar aí durante meia hora esse hormônio enraizador depois de meia hora, gente o que é que vocês vão fazer? vocês vão vir pra o segundo passo você vai tirar depois de meia hora e vai enfiar sua estaca na areia, gente vai deixar na sombra não vai poder tá levando sol você vai sempre tá aguando tô fazendo num copo aqui de vidro pra dar um exemplo mas você vai ter que fazer num copo plástico que é melhor porque você vai precisar furar embaixo pra ter a drenagem da água os brutos nascerão em torno de de uma semana até um mês que são esses brutos aqui ó como vocês podem ver aqui é um estaco igual a essa ó é um estaco igual a ela do jeito mesmo que eu tô fazendo e ensinando a vocês tá vendo? vocês vão fazer esse procedimento a raiz, gente só vai germinar depois de um a dois a três a quatro a cinco a seis meses e eu conheço pessoas que já chegou até um ano e ainda não chegou a raiz na sua jabuticaba olha pro processo de alporquia pois tá aqui é bem mais rápido porém é difícil mas nós podemos tentar e posso te garantir que se você tentar você vai conseguir ter sucesso então é isso aí depois daqui você vai deixar todo o tempo guardado outra coisa gente pra gente não se esquecer suas mudas você não vai poder é como eu digo assim você tem que apertar num lugar definitivo por quê? porque quando sua muda brotar esses brotos aqui você não vai poder arrancar ela do torrão pra tá botando em uma terra porque você vai ter que apertar direto do jeito que ela tá nós aqui tiramos gente porque nós temos que mostrar a vocês que enraiza e tá dando certo tá entendendo? por isso que nós amostramos a vocês mas pode essas mudas aí morrem ou vão viver tem uns que ver gente nós conseguimos recuperar e tem outras que morrem e tem outras que murcham tudinho e voltam a viver de novo então é isso aí gente o vídeo foi isso aí a estaquia da jabuticaba híbrida amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma próxima notificação pra vocês nós vamos ficando por aqui fiquem com Deus e tchau 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 tchau